Olá, colegas de profissão, praticamente, nós estamos no último ano do curso de Letras EAD, olha que maravilha, né? Estivemos juntos lá no primeiro ano, uma disciplina, depois estivemos juntos novamente no segundo ano com outra disciplina e agora no quarto ano com as literaturas africanas em língua portuguesa aqui no curso EAD da Unicentro, né? E que saudade de vocês, né? O distanciamento social não nos permitirá ter aquele encontro presencial, poder tomar aquele café, comer aquele pão caseiro, a cuca, né? Coisa boa, né? E isso ajuda no aprendizado porque essa aproximação, ela sempre fez parte do histórico do curso, do próprio nascimento dos cursos EAD da Unicentro, mas devido à pandemia mundial não temos vacina ainda, então a melhor medida é o uso de máscara, eu estou sem máscara porque eu estou sozinho em casa, né? Estou isolado aqui, então não estou usando máscaras, mas se a gente tivesse em algum ambiente, né? Que fosse necessário o uso de máscaras devido à proximidade eu estaria com elas, mas temos que manter o distanciamento social e por isso não teremos nosso encontro presencial. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos da literatura africana e língua portuguesa produzida nas ilhas de Cabo Verde, né? Na Morabeza, a terra que, como diz o Antônio Filinto, né? Que é um autor maravilhoso, ele sempre diz, né? São dez pontinhos de areia que foram jogados no mar, né? Deus, assim, num momento de graça fez isso e criou as dez ilhas do arquipélago de Cabo Verde, né? Cabo Verde é um lugar maravilhoso, eu tive a oportunidade de trabalhar por três anos, já comentei isso com vocês algumas vezes, né? Já conversamos bastante sobre as literaturas, né? Na própria disciplina de teoria literária e na própria literatura brasileira, né? Que foi ministrada pela professora Priscila, alguns encontros literários já aconteceram em língua portuguesa, de forma amena, mas mostrando, né? A importância da literatura e como que ela, em língua portuguesa, tem uma produção bastante forte, bastante profunda na própria literatura portuguesa, esses encontros que acontecem entre esses vários textos, né? Mas eu quero começar hoje com um poema que está no nosso e-book, ok? Porque é lá no nosso material de apoio, nós temos dois textos de apoio, que é o Panoramas das literaturas africanas de língua portuguesa, e nós temos o nosso e-book, e temos mais alguns materiais também que nós disponibilizamos para vocês, que contemplam essa parte teórica, um pouco da história, e tem também aquela coisa maravilhosa da aproximação com a música. E aí, a literatura produzida em Cabo Verde, ela é interessante, por quê? Porque ela vai trazer, de certa forma, uma proximidade com o Brasil, porque ela tem essa influência brasileira, ela tem influência da nossa literatura produzida na década de 20, 1930, 1940, 1950, e chega até os nossos dias. Nós temos, em uma das nossas videoaulas, né? Uma apresentação de um autor angolano, e nós temos uma apresentação também em vídeo, né? De um autor mocebicano, que eles falam bastante disso, né? Não vou ficar falando muito, porque senão vocês vão acabar entendendo que não precisamos ver o vídeo, nós precisamos ver o vídeo. Mas vamos com esse poema, que foi feito para o poeta Ribeiro Couto, chamado Você, Brasil. Né? Esse poema, ele foi composto por volta de 1933, e ele faz uma homenagem ao Brasil. Como ele está disponível inteiro para vocês, né? No nosso e-book, então eu vou aqui tentar fazer uma declamação do Jorge Barbosa, né? Sobre o que esse eu lírico fala do Brasil. Olha lá, vamos acompanhar, então. Eu gosto de você, Brasil, porque você é parecido com a minha terra. Eu bem sei que você é um mundão, e que a minha terra são dez ilhas perdidas no Atlântico. Sem nenhuma importância no mapa, eu já ouvi falar das suas cidades. A maravilhosa do Rio de Chamilho. São Paulo, Dinâmico, Pernambuco, Bahia, de todos os anos. Ao passo que as daqui não passam de três pequenas cidades. Eu sei tudo isso perfeitamente bem. Mas você é parecido com a minha terra. É o seu povo que se parece com o meu. É o seu falar português que se parece com o nosso. Ambos cheios de um sotaque vagaroso, de sílabas pisadas na ponta da língua, de alongamentos timbrados nos lábios e de expressões terníssimas e desconcertantes. É a alma da nossa gente humilde que reflete a alma da sua gente simples. Ambas cristãs e supersticiosas, sentindo ainda saudades antigas dos senões africanos, compreendendo uma poesia natural que ninguém lhes disse, e sabendo uma filosofia sem erudição que ninguém lhes ensinou. O gosto dos seus sambas, Brasil, das suas batucadas, dos seus cateretes, das suas toadas de negros, caiu também no gosto de gente de cá, que os canta e dança e sente. Com o mesmo entusiasmo e com o mesmo desalento também. As nossas mornas, as nossas polcas, os nossos cantares fazem lembrar as suas músicas com igual simplicidade e igual emoção. Você, Brasil, é parecido com a minha terra. As secas do Ceará são as nossas estiagens, com a mesma intensidade de dramas e renúncias. Mas há uma diferença, no entanto. É que os seus retirantes têm léguas sem contar para fugir dos flagelos, ao passo que aqui nem chega a haver os que fogem, porque seria para se afogarem no mar. Nós também temos a nossa cachaça, o grog de cana, que é a bebida rixa. Temos também os nossos tocadores de violão, e sem eles não haveria bailes de jeito. Conhecem na perfeição todos os tons e causam sucesso nas serenatas, feitas de propósito para despertar as moças. Que ficam na cama dormir nas noites de lua cheia. Temos também o nosso café da Ilha do Fogo, que é pena ser pouco, mas você não fica zangado? É melhor do que o seu. Eu gosto de você, Brasil. Você é parecido com a minha terra. O que é, é que lá tudo é a grande, e tudo aqui é em ponto mais pequeno. Eu desejava fazer-lhe uma visita, mas isso é coisa impossível. Queria ver de perto as coisas espantosas que todos me contam de você. Assistir aos sambas nos morros, estar nessas cidadezinhas do interior, que Ribeiro Conto descobriu num dia de muita ternura. Queria deixar-me arrastar na onda da Praça 11, na terça-feira do Carnaval. Eu gostava de ver de perto o luar do sertão, de apertar a cintura de uma cabocla. Você deixa? E rolar com ela num machixe requebrado. Eu gostava, enfim, de o conhecer mais de perto, e você veria como sou um bom camarada. Havia, então, de botar uma fala ao poeta Manuel Bandeira, de fazer uma consulta ao doutor Jorge de Lima, para ver como é que a poesia receitava este meu fígado tropical bastante cansado. Havia de falar como você, com um i no si. Se faz favor de trocar sempre os pronomes para antes dos verbos. me dá um cigarro. Mas tudo isso são coisas impossíveis. Você sabe? Impossíveis. Olha que maravilha isso, né? Uma onde, uma homenagem ao Brasil, que o poeta Jorge Barbosa, nascido na ilha de Santiago, em 1902, morreu em Portugal em 1971, ou seja, quatro anos antes da independência da República de Cabo Verde, né? Não viu o seu país se tornar independente, mas viveu, foi longevo, né? 1902 a 1971, fez uma produção muito importante nessa literatura, que marcou uma época, por volta de 1930, 1940, que nós temos lá no nosso e-book, né? E temos alguns exercícios que foram propostos para pensar sobre isso, de como o período dos claridosos, né? Aqueles que saem, então, dessa dependência literária de Portugal e começam a falar um pouco mais na sua terra, de forma ainda bastante tênue, de forma bastante cuidadosa, mas que começam a se aproximar com a literatura brasileira. E vejam, esse poema do Jorge Barbosa cita vários autores brasileiros, né? Então, nós temos aí um diálogo, uma conversa bastante interessante entre esses autores, ok? Mas nós temos alguns exercícios sobre isso, né? que foram propostos, e agora eu quero trazer um outro poema do Amílca Cabral, que também está no nosso e-book. Vamos acompanhar? É o poema Regresso. Mamãe velha, vem ouvir comigo bater da chuva lá no seu portão. É um bater de amigo que vibra dentro do meu coração. A chuva amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não batia assim, ouvir dizer que a cidade velha, a ilha toda, em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela, porque é a cor da esperança, que a terra agora é mesmo cabo verde, é a tempestade que virou bonança. Venha comigo, mamãe velha, venha, recobre a força e chegue-se ao portão. A chuva amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. É um poema interessante, que ele é muito musicado, e nós propomos uma atividade para vocês, porque vários intérpretes brasileiros, inclusive, interpretaram essa canção do Amílca Cabral e musicaram ela, e uma delas foi a nossa querida Marrom, a Alcione, e nós indicamos até um vídeo de apoio para vocês ouvirem a música, e aí, tendo a poesia na mão, fazer uma leitura um pouco mais crítica sobre o que esse poema traz. Se lá, em 1930, nós tínhamos os claridos dialogando diretamente com a literatura brasileira, aqui nós temos o Amílca Cabral, já em 1960, 1970, quando ele vai fazer a sua produção poética, que não é grande, mas é importante, porque deixa uma marca de tempo, deixa uma marca de luta, uma marca de singularidade do que é a poesia africana em língua portuguesa, e vejam, ele vai falar dessa África mais velha, dessa mãe de todos os povos do mundo, a biologia já comprovou isso, então a gente não vai discutir esse tipo de coisa, porque isso está mais do que comprovado. Nós temos a primeira mulher do mundo, a Luísa, que é mãe de todo mundo, uma mulher africana. Aliás, dia 25 de julho foi o dia da mulher africana. E é importante salientar isso, porque nós temos uma contribuição poética de mulheres africanas também que aparecem na nossa disciplina. Mas vejam aqui o que é interessante. O poema, ele fala o tempo todo de um novo momento. Ele fala do verde, ele fala da chuva que já está chegando no portão, que a ilha toda, não é só a cidade, a ilha toda e o continente verão um novo momento. Então, que momento é esse que ele está apontando? Na nossa leitura, na nossa interpretação aqui do que esse eulírico apresenta nos versos, é a liberdade que está chegando para um país que ainda era colônia de Portugal. Então, vejam a importância da poesia, como ela vai marcar território num determinado momento em que o país está passando por uma mudança histórica, por uma mudança cultural, que ele passa a representar muito mais o continente africano, ele passa a falar muito mais da população negra, dos fazeres culturais dessa população e não abandona, ele não esconde, ele não escamoteia esse fazer africano. Então, ele valoriza o continente africano. É um outro momento da poesia. E aí nós temos, então, essas duas amostras que eu acho que são importantes, do meu ponto de vista, da minha escolha literária, daquilo que eu recolhi para apresentar rapidamente para vocês. É claro que na nossa aula presencial a gente ia dialogar muito mais, porque, afinal de contas, seriam quatro horas de encontro, uma tarde toda, ou uma manhã, ou uma noite. Mas como nós não temos mais essa possibilidade, devido ao isolamento social, a pandemia que está no mundo todo, Então, nós temos essa possibilidade, mesmo nesse período curto, dessa aula, dessa aula em vídeo, apresentar dois poemas para vocês, que nós temos também atividades no nosso e-book, no nosso material de apoio. Com isso, nós encerramos essa aula de hoje, apresentando dessa forma para que vocês pensem, para que vocês voltem, ouçam novamente a aula, nós estaremos disponíveis também para o nosso apoio pedagógico, juntamente com os nossos tutores, com as nossas atividades, para que a gente possa discutir as outras propostas de textos literários que aparecem no nosso e-book. Tudo bem? Aí, nos nossos exercícios, nas nossas atividades, nós poderemos viajar um pouco mais. E é isso, espero que vocês fiquem bem, espero que vocês se protejam, né? Beijo no coração de todos e a todas. Tchau, tchau.